Olá amigos, estou aqui para falar para vocês sobre o cogumelo do sol Brasei, que é ótimo para aumentar o sistema imunológico, não é remédio, é um comprimento alimentar que você deve usar e dar para a sua família, ele é excelente para as doenças crônicas como comprimento, nunca para o seu tratamento médico, tá? Isso aqui não substitui os tratamentos convencionais, isso é muito importante você saber, tá? Mas você que está querendo aumentar o sistema imunológico, faz quimioterapia, está fazendo radioterapia, doenças como épsis, psoríase, todas as doenças crônicas, fraqueza em geral, Você pode colocar no seu dia a dia esse comprimento alimentar maravilhoso, você e a sua família Muita gente fala assim, ah mas esse produto é tão caro, não, esse aqui eu estou lançando aqui para vocês por um preço bem acessível, tá? Então você vai comprar, aqui cada vidro tem 60 cápsulas, você já vai ganhar 10 cápsulas de bonificação, tá? Então você comprando 4 vidros, você ganha 1 vidro e mais 10 cápsulas em cada vidro, 10, 20, 30, 40, 50, mais 60 cápsulas de 1 vidro de bonificação, Você está ganhando 110 cápsulas totalmente gratuito, tá? Então é só se ligar, 011-2950-2304 011-2950-2304 Agora também você pode comprar na nossa loja, isso mesmo Só você entrar na nossa loja virtual, Empório André Rezende, que além desse produto, você pode encontrar vários outros produtos lá, tá? Um abraço a todos e até a próxima!